Em Salvador, para enterrar um parente em um dos cemitérios municipais da capital baiana, ele precisa enfrentar uma batalha contra a falta de estrutura. As covas estão cobertas pelo mato e os jazigos estão sem manutenção. Na Quinta dos Lázaros, a situação é ainda mais preocupante. O Cemitério Quinta dos Lázaros, aqui na Baixa de Quintas, é um dos mais antigos de Salvador. Aqui são sepultadas as pessoas de menor poder aquisitivo e a responsabilidade de administrá-lo é da Prefeitura. Mas o que se vê por aqui hoje é uma situação de quase completo abandono. Há muito lixo espalhado pelos espaços onde as famílias circulam quando vão sepultar seus entes queridos. Nessa área onde os restos mortais estão enterrados, o mato cresce e já quase cobre as cruzes das sepulturas. Também é precário o estado de conservação dos jazigos perpétuos. E não há seguranças circulando na área. Hoje o cemitério realiza uma média de cinco sepultamentos por dia. Horrível a gente ver aí um ente querido da gente sendo enterrado aqui, entregue as moscas, os matos. Infelizmente é o país que a gente vive esse, né? Você vê aí, mata aí, é um caio de entulho, lixo, é uma falta de respeito, né? As nossas pessoas entes queridas aí que ficam aí, que vêm pra cá ser enterradas, a gente vem prestar homenagem, chega aqui e vê essa bagunça toda. Não devia ser assim, devia ser melhor. Então... Então...